Hum, e aí, você é fã da Xuxa? Você é a pessoa mais linda que existe nesse mundo. Você gosta da Rainha dos Baixinhos, sim ou não? Entendeu? E reconheço que você é fundamental. A história de Xuxa se confunde com a história de muitos brasileiros. São mais de 40 anos e muitas histórias. Teve conversa de um pacto... ...da Caixa Postal, 11666 Jardim Botânico, Rio de Janeiro. Meia, meia, meia... Teve polêmica da boneca da Xuxa. Vixe, gente, será que ela comprou minha boneca? Teve o disco, ao contrário. Quem quer ouvir o meu disquinho, ao contrário? E teve muita coisa... ...e quem quer, quem quer... Principalmente nos últimos anos, que fizeram com que muita gente não gostasse mais da Rainha ou muita gente a amasse. Nesse vídeo, você vai conferir alguns famosos, 15, que não gostam, detonaram ou já criticaram a Rainha dos Baixinhos, Xuxa Meneghel. E aí, você gosta ou não gosta? Então curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Eu sou o Raibum e o especial... Gosta ou não gosta da Xuxa Meneghel? Começando! Oi, gente! Vamos logo começar por uma polêmica. A repórter trans da RedeTV, se ela tinha... Mas é, essa história aconteceu com o cantor Bruno, que faz parte da dupla Bruno e Marrone. E Xuxa não deixou passar. Ela simplesmente foi às redes sociais e disse que não aceitava o tratamento que o cantor deu a repórter, repórter trans da RedeTV e indicou ao cantor sertanejo um tratamento contra o alcoolismo. Bom, muita gente ficou do lado de Xuxa, muita gente ficou contra. O cantor não se pronunciou, mas dizem que ele não gostou nem um pouco. Já a atriz e ex-namorada do cantor Roberto Carlos, também amiga de ninguém menos que Júnior Andrade, o marido da Xuxa, Miriam Rios, detonou a Rainha dos Baixinhos. Em 2022, Xuxa disse que o governo Bolsonaro não tinha negros. Então Miriam Rios disparou. Xuxa reclama do governo Bolsonaro não ter ministros negros. Pois bem, Xuxa, mostra aí a foto de uma paquita negra pra gente ver. Muita gente entrou nessa história. Muita gente defendeu a Xuxa. Na época, ser loura era moda, mas agora não é mais aceito assim. O ator Mário Gomes também detonou. Meus colegas coitados, às vezes, por sendo praticamente obrigados a apoiar a Globo. Veja, Xuxa, Xuxa não tem noção de nada, meu pai do céu. Eu falo as coisas, ela não sabe o que está acontecendo. Pois é, o ex-galão global diz que Xuxa não tem noção de nada quando o assunto é política, que ela não sabe o que esperava por ela na eleição, quando Lula disputava com Bolsonaro a presidência da República. Não sabe como vai ser ruim pra ela, um governo socialista, né, de narcotraficante. E aí, você ficou do lado do Mário Gomes dessa história ou da rainha dos baixinhos, Xuxa Beneghel? É confusão! Em 2022, Delane Bezerra participou da Fazenda da Record e o comportamento dela chamou a atenção de muita gente aqui fora, inclusive de Xuxa, que não gostou nem um pouco e teria tentado cancelar a influenciadora. Ela falou, é muito triste ver um artista da grandeza dela querendo cancelar as pessoas. Quem vive nesse mundo da fama sabe como é essa coisa do cancelamento. Era um ser humano pra mim perfeito, mas agora mostrou o seu defeito e que não tem qualidade. Eu prefiro pagar o preço por ser verdadeira. Concorda ou discorda? Eita, e Siqueira? Um livro LGBT pra criança. Cuidado com teu filho. Pois é, Siqueira Júnior teve muitas, algumas, várias polêmicas e tretas envolvendo a rainha dos baixinhos. Várias delas foram parar na justiça, como sobre o livro LGBT de Xuxa, sobre as polêmicas antigas de filmes antigos de Xuxa, o apresentador falou. Porque teu público já não é mais o mesmo? Tu se resumiu a fazer evento agora só pra uma turminha de lacradores? Pois é, foram muitos os processos. Xuxa doou cerca de 30 mil reais que já ganhou do apresentador a entidades que cuidam de crianças. E Patrícia Marques? Agora vamos a uma polêmica envolvendo a cantora Patrícia Marques. Em 2020, ela participou de um podcast e ela disse, na época, que os gemidos que fazia na época do trem da alegria, ela aprendeu com a cantora Xuxa Meneghel. Bom, Xuxa não gostou quando soube disso e aí detonou Patrícia. Patrícia disse que sofreu muito durante quase um ano, que era tudo vítima de uma fake news, mas a amizade das duas parece que parou por ali e não voltou mais. Já a atriz, Vera Fischer se desentendeu, voltou à amizade e se desentendeu com o Xuxa algumas vezes. A amizade das duas é antiga. Vera gravou aquele filme polêmico, Amor Estranho Amor, lá no início dos anos 1980. Vera, muitos anos depois, reclamou, já que Xuxa comprou os direitos do filme e guardou. Pra Vera, muita gente poderia ter ganho dinheiro, o pessoal da produção que trabalhou no filme. Anos depois, elas fizeram Xuxa e os doentes e Vera disse à imprensa que Xuxa falou muito pouco com ela, nem pareciam que se conheciam de muitos anos atrás. E aí, será que Xuxa tá certa ou a Vera Fischer tá certa nessa história? Duas loiras lindas que o Brasil aprendeu a amar já faz muito tempo. Já essa longa história de amor entre Xuxa, Sovetão e Conrado, bom, acabou em meados de 2020 com o apoio do casal ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo fofocas, Xuxa pagava algumas contas do casal e eles faziam parte de vários grupos do WhatsApp juntos. Depois que eles resolveram detonar Xuxa, Xuxa parou com a amizade. José Augusto e Xuxa. Muita gente achou que eram namorados. Já José Augusto e Xuxa deixaram a amizade quando Sasha nasceu. Quinze anos depois, se reencontraram e aí foi quase uma confusão geral. Segundo ela, ele só queria sua amizade pra aparecer na TV. Ele não gostou e cortou relações de vez com a rainha dos baixinhos. E os dois nunca mais se reencontraram. E aí, será que Mara é amiga da Xuxa Meneghel? Muita gente diz que é. Muita gente diz que não. Mara, nos últimos anos, vem detonando a rainha dos baixinhos, principalmente por não fazer parte de um grupo com Eliana e também Angélica. Depois, pelo posicionamento político de Xuxa Meneghel contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Será que existe amizade entre as duas? Sim ou não? Já com Adriane Galiceu, até que quando Ayrton Senna, que foi namorado de Xuxa, faleceu, as duas tiveram uma relação ali, momentânea. O tempo passou, as duas nunca mais se reencontraram. Até que um dia, em 2020, Adriane Galiceu resolveu falar. Diz não entender até hoje por que esse ranço que ela acha que Xuxa sente dela. Xuxa nunca falou sobre o assunto, mas muita gente no Brasil polemiza. Diz que Xuxa sempre gostou de Ayrton Senna e Galiceu não. Pode ou não pode? E aí, você gosta da rainha dos baixinhos, Xuxa Meneghel? Sim ou não? Deixa sua mensagem, deixa seu comentário. E sobre as polêmicas antigas, o que é que você acha? Bloco social. Tchau, tchau, tchau.